E esse teu jeitinho preguiçoso Conseguiu tocar meu coração Me deixou assim, bem fora de mim Logo eu que sou difícil na paixão Tão escuro, cego de mansinho Com estratégia pra eu me render Tô ligada, senão é boba Mas é como te deixar louco Nem percebeu que pouco a pouco Também domine você Sou complicado e se quiser assim Tem que atravessar os ventos de um furacão Somos um furacão É um desafio, te pisamos em mim Mas tô gostando da tua dedicação Dedicação Somos tão diferentes Mas saiba que só você Despertou melhor de mim Contigo pude aprender a sorrir Contigo eu me cansei de fugir Amar é complicado, mas eu tô feliz assim Somos tão diferentes Mas saiba que só você Despertou melhor de mim Contigo pude aprender a sorrir Contigo eu me cansei de fugir Amar é complicado, mas tô feliz assim Mesmo inteligente sabe me ensinar E despertar em mim essa paixão Cheio de marra, ela é linda e brava E nesse tabuleiro me fez de pião Orgulhoso, preguiçoso e olhando pras nuvens A conexão Pensando naquela com noite toda perigosa Com o lag na mão, yeah, yeah Na sombra se prepara Oh baby, não repara Só joga na minha cara Bem cedo, meu clonara Na brisa a tua ventania Acaba com a minha vida Sendo em compaixão No fundo sabe que eu queria Sentir o gostinho desse furacão Sou complicado e se quiser assim Tem que atravessar os ventos de um furacão É um desafio te pisando em mim Mas tô gostando da tua dedicação Dedicação Somos tão diferentes Mas saiba que só você Despertou melhor de mim Contigo pude aprender a sorrir Contigo eu me cansei de fugir Amar é complicado, mas eu tô feliz assim Não quero pensar mais Dos dias tão difíceis que a gente viveu Hoje encontrei minha paz Nesse calor que o teu ano sumiu Então vamos focar nesse presente Onde a gente se desentende No final do dia voltamos a nos amar Assim foi tudo naturalmente Nem preciso de vidente Pra saber que no futuro vai é você E eu, no estilo princesa e plebe Equilibrando o amor Juro que é o fim Vou estar aqui Te seguindo o amor de fora Somos tão diferentes Mas saiba que só você Despertou melhor de mim Contigo pude aprender a sorrir Contigo eu me cansei de fugir Amar é complicado, mas eu tô feliz assim Somos tão diferentes Mas saiba que só você Despertou melhor de mim Contigo pude aprender a sorrir Contigo eu me cansei de fugir Amar é complicado, mas eu tô feliz assim Agora se tem de tem em Juro que eu tô feliz assim Eu vou estar na época Eu tô feliz assim Amar é complicado, mas eu tô feliz Lá é um E eu sou undo Eu sou pensar